Economia de energia, lâmpadas incandescentes estão com os dias contados. Projeto Ginástica na Praça de Mariana está de volta. O Plano Aberto de hoje mostra pra você o rugby. E veja as oportunidades de emprego na região. Olá! Desde o dia 1º de julho deste ano, o governo federal proibiu a venda das lâmpadas incandescentes de 60 watts, aquelas amarelinhas. A determinação tem como objetivo estimular a busca por opções mais econômicas e duráveis. A medida corresponde a um processo para pôr fim a essas lâmpadas, iniciado em 2010. Quem traz mais informações sobre o assunto é Kenia Marcília. O Plano Nacional de Eficiência Energética do governo federal já proibiu a produção das lâmpadas incandescentes de 200, 150 e 100 watts. E agora chegou a vez de proibir as lâmpadas incandescentes de 60 watts. E pra falar mais sobre isso, eu converso com o professor da UFOP na área de projetos de iluminação, Luiz Rispoli. Professor, o que levou a retirada dessas lâmpadas do mercado? Bom, como você acaba de informar, as de 200, 150 e 100 já foram proibidas há mais tempo. Essa de 60, que agora com a evolução tecnológica já existem substitutos equivalentes à produção de luz. A lâmpada incandescente é uma lâmpada que transforma no mínimo 70% da sua energia em calor. E de 30, de 10 a 30% que se aproveita em luz. Esse é um dos motivos da sua retirada. Baixa eficiência energética. E quais que são as alternativas pra substituição dessas lâmpadas? Bom, já desde a primeira crise energética, já surgiu no mercado as fluorescentes compactas. As tubulagens já são mais antigas e depois veio as compactas. Já substituíam com eficiência energética bem significativa as incandescentes. E ultimamente surgiu o LED. E quais as diferenças entre as lâmpadas incandescentes, fluorescente e de LED? Bom, a lâmpada incandescente, que é a primeira lâmpada de Edison, é uma lâmpada que trabalha pelo princípio de aquecimento de um filamento. É uma resistência que é aquecida a mais de 2.300 graus no interior do bulbo. E com isso emite-se luz a partir dessa temperatura. A fluorescente é uma lâmpada de descarga elétrica. Que é um bombardeamento de elétrons em átomos de vapor de mercúrio ou multivapores. E já o LED é um diodo emissor de luz. Que começou com sinalizações de painéis. E ultimamente, já com a evolução tecnológica, são grandes fontes produtoras de luz. E pra finalizar, professor, pensando no consumidor. Existe realmente uma redução do consumo nessa troca de lâmpadas incandescentes por outras? Sim. A lâmpada de LED consome de 6 a 10 vezes menos do que uma lâmpada de incandescente. Com isso, ela tem uma grande vantagem ainda, que é uma vida útil em torno de 30 mil horas. Uma fluorescente compacta vai de 6 a 12 mil no máximo. E uma incandescente, 750. Até somando-se o preço, em função da substituição. Sem falar na eficiência energética, a lâmpada de LED, em termos de custo inicial, ela é elevada. Mas durante a vida útil, ela é inferior do que as demais. Então, é extremamente vantajoso. Uma substituição progressiva, em função do orçamento de cada um, dessas lâmpadas usuais pelas futuras e já presentes lâmpadas de LED. Obrigada, professor. É, você viu aí que as lâmpadas de 200, 150, 100 e 60 watts já foram retiradas do mercado. As lâmpadas incandescentes de 25 e 40 watts estão com a fabricação e a importação proibidas, mas ainda são encontradas nas lojas que podem vendê-las até junho do ano que vem. E para os moradores de Mariana interessados em praticar atividade física, a Secretaria de Desportos da cidade comunica que o projeto Ginástica na Praça está de volta. São oferecidas aulas de ginástica, aeróbica e alongamento. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã e de 6 às 7 da noite. Os pontos de encontro são as quadras e as praças dos bairros Chácara, Rosário, São Gonçalo, Cartucha, Morro Santana e Santo Antônio. Também acontecem aulas na Praça Gomes Freire, conhecida como Jardim, na pista de caminhada da Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Arena Mariana, no Crás Cabanas e no Distrito de Passagem. As aulas gratuitas são acompanhadas por monitores e professores de educação física e pessoas de qualquer idade podem participar. É só comparecer a um desses locais. Após o período de experimentação, os interessados em permanecer no projeto são encaminhados à Secretaria de Desportos para realizar exames médicos. Outras informações sobre o Ginástica na Praça é só ligar no 3557-2128. E chegou a hora de você conferir as oportunidades de emprego na região. É com você, Felipe. Olá, Vitor. Vamos às vagas de trabalho em Ouro Preto e Mariana. A rede de supermercados Cooperouro oferece uma vaga para supervisor de manutenção. É preciso ter ensino médio completo, curso técnico em elétrica ou eletromecânica e carteira nacional de habilitação na categoria B. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail recrutamento arroba cooperouro.cop.br E o Sine de Mariana também está com quatro vagas para vigilante. É necessário ter ensino médio completo, curso da área atualizado, experiência comprovada de seis meses na função e carteira nacional de habilitação na categoria B. Outras informações, entre em contato pelo 3558-2001 ou 3557-3547. No nosso blog, você confere essas e outras vagas de emprego na região. É só acessar tvufop.blogspot.com.br Há pouco menos de um ano, para a abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro, o país se prepara para não fazer feio em nenhuma modalidade esportiva. Uma delas é o rugby. Após 92 anos de jejum, o esporte pouco conhecido aqui no país vai voltar a fazer parte da competição. E Ouro Preto conta com um time amador, que disputa campeonatos estaduais por todo o país. Confira mais detalhes na reportagem de Êndrica Fernandes. O rugby é um esporte coletivo de intenso contato físico que surgiu na Inglaterra em 1871. No Brasil, o esporte ainda é amador, mas tem crescido bastante nos últimos anos. Em Ouro Preto, o Inconfidentes Rugby foi criado em 2010 e é formado por alunos da UFOP e pessoas da comunidade. Quando o time foi fundado, a gente tinha um grupo no antigo Orkut ainda, de rugby, pessoal que gostava de rugby, que já tinha visto na televisão, internet e tudo mais. E o pessoal resolveu um dia fazer um treino aqui nesse campo mesmo para desenvolver. Tinha o pessoal que era de São Paulo e tinha jogado lá, conhecia o esporte, e resolveu vir para cá e chamar o pessoal para treinar. O rugby possui duas modalidades, uma jogada por sete pessoas e a outra por quinze. O objetivo do jogo é fazer o try, que é como se fosse o gol no futebol. Ele pode ser feito com as mãos ou ainda com os pés, fazendo com que a bola ultrapasse uma espécie de trave. O Samuel passou a conhecer o esporte assim que chegou ao UFOP e logo quis entrar para o time. Quando eu cheguei aqui na UFOP, eu vi um cartaz sobre o rugby. Já tinha ouvido falar do que era um pouco o rugby, mas ainda não tinha exatamente conhecimento do que era o esporte. Foi então, depois que eu voltei a entrar para a UFOP, que aí eu resolvi participar do time, achando que ele era um time da UFOP. O time de Ouro Preto disputa campeonatos nas duas modalidades. Embora muito novo, já tem atletas que foram convocados para a seleção mineira e até para a seleção brasileira de rugby. Deu para ver como é o rugby em alto nível e tal. Joguei com jogadores que antes eu assistia na televisão e eu consegui através de muito treino, dedicação, dedicando dentro e fora do campo. É uma experiência muito bacana jogar com os melhores do Brasil inteiro. É um pouco diferente jogar aqui em Minas, porque tenho a oportunidade de jogar com o pessoal da minha idade. Em 2016, o esporte vai voltar às Olimpíadas, um assunto que divide opiniões dentro do time. O Brasil não tem nível para estar entre os 12 melhores do Sevens, entendeu? Ele só vai estar nos 12 melhores porque ele é o país anfitrião. O país anfitrião já está garantido em todos os esportes. Por ser esporte olímpico, o apoio financeiro do governo amplia consideravelmente. Porque aqui no Brasil, se não é esporte olímpico, você praticamente não tem apoio nenhum financeiro ou estrutural. Em busca de um mesmo objetivo, o rugby Inconfidentes leva a união como lema da equipe. Nossa equipe é muito unida por a gente morar numa cidade pequena, estudar praticamente todo mundo na UFOP e tudo. Então, nossa equipe se tornou muito unida. É um grupo de amigos muito forte que se reúne não só pelo rugby, mas pela amizade mesmo. O Inconfidentes Rugby treina todas as quartas, às sete e meia da noite, no Genásio da UFOP do Campus Morro do Cruzeiro. E às sextas, às quatro horas da tarde, no campo de futebol, também da UFOP, em Ouro Preto. E caso você tenha interesse em praticar o esporte, é só aparecer no treinamento. Quer rever essa reportagem? É só acessar a nossa página na internet, youtube.com.br e a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus